A minha alma tá armada e apontada para a cara do fim Pois parecem nós, parecem nós, parecem todos Às vezes eu falo com a vida, às vezes eu falo com a vida Às vezes eu falo com a vida, às vezes eu falo com a vida A minha alma tá armada e apontada para a cara do fim Pois parecem nós, parecem nós, parecem todos Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela tem vida Qual a raiz que eu não quero considerar pra ver a sua vida Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela tem vida Qual a raiz que eu não quero considerar pra ver a sua vida Iiiiiiii A entrega de convenção pra travesse de atenção Mas a minha alma já vai me fazer a minha cabeça Piso, a minha alma que não é o medo Às vezes eu convido com nenhuma A alunça da contra-a base de domingo Procurando novas regas de aluguel, nesse vídeo eu tô aqui Mas quero que eu sigo a te mexer A minha alma tá armada e voltada para a cara de ti Os pés sem honra e os pés sem honra A minha alma tá armada e voltada para a cara de ti Mas a minha alma tá armada e voltada para a cara de ti Os pés sem honra e os pés sem honra e voltada para a cara de ti A sua vida é um mundo, a sua vida é um mundo E nesse tempo eu vou falar no dia de domingo Procurando novas regas de aluguel, nesse vídeo eu tô aqui A minha alma tá armada e voltada para a cara de ti A minha alma tá armada e voltada para a cara de ti A minha alma tá armada e voltada para a cara de ti E aí E aí E aí E aí E aí